Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tô aqui passando roupa e eu queria falar quanto custa passar um fim de semana em Portugal. Na verdade, a gente passou mais que um fim de semana. Nós ficamos de segunda a quinta-feira, então foi bem mais que um fim de semana. Mas, gente, é muito barato. Muito barato mesmo, porque, tipo assim, a gente já foi pro Porto e a gente passou um fim de semana em Oporto. Um fim de semana? Sim, um fim de semana. E de alojamento, a gente gastou 166 euros. A gente ficou no centro, na avenida principal de Oporto. E agora, em Nazaré, a gente ficou a 200 metros da praia e a gente pagou em três dias, três noites, quatro dias foram, 300 euros para os três. Então, assim, saiu por 100 euros e, como vocês viram, era um apartamento. Se a gente quisesse cozinhar, a gente poderia cozinhar. Se a gente quisesse, em vez de almoçar fora, almoçar em casa ou levar comida e tudo isso, a gente poderia ter feito, porque lá tinha de tudo. Era igual aqueles apartamentos Airbnb que eu limpava antes, igual. Então, assim, mas, pela Bia, eu cozinharia, mas o Rosso falou, não, vamos procurar algum lugar que ela coma, que tenha coisa para ela comer, porque ela é muito chata para comer, e não vamos cozinhar, né? Então, assim, para o almoço, eu lembro que no primeiro dia a gente almoçou, vou mostrar, vou postando os pratos para vocês verem. Eu acho que o Rosso pediu sardinha e logo no outro dia eu repeti a sardinha, porque a sardinha dele estava muito gostosa. Mesmo que a gente compartilhe, gente, muito baratinho, pé de praia, bem dizer, e a gente pagou R$10,90, R$12,90 no prato dele de sardinha. No meu foi R$18,00, que o meu era como se fosse um espetinho de carne de porco. E o da Bia foi um combinado de secreto, carne também, arroz, feijão, né? Brasileira, feijão. E o dela, acho que foi R$16,00, foi o mais caro. E logo no outro dia, então, assim, para comer não é caro. Para jantar, gente, para jantar vocês encontravam, para quem gosta de fazer picoteio, muito barato. Tinha pizza, tem uma pizzaria lá que vendia pedaço de pizza, que a gente teve que ir lá comprar para a Bia. A R$2,25 o pedaço, e era um pedaço bem grande mesmo, quase meia pizza dessas do Mercadona, por R$2,25. Feita no forno. A massa era fininha, a única reclamação que ela teve, porque a massa era fininha, ela gosta de massa grossa. Mas ela comeu de boa. No outro dia, ela não quis almoçar no restaurante, ela queria uma hamburguesa, e ela queria voltar para o hotel, porque ela tinha que estudar. Então, a gente comprou uma hamburguesa para ela, R$12,00 a hamburguesa, mas vinha completa, com guaraná. Seta, champignon, vinha na hamburguesa, bem gostosa também. Se eu lembrar o nome do lugar, eu coloco aí. Então, assim, não é caro, é muito mais barato do que aqui na Espanha para comer, pelo menos eu achei, porque lá pelo menos você come comida de verdade. Eu mesmo me acabei de comer. No outro dia, no último dia, no último almoço que a gente teve lá, a gente comprou, a gente pediu o arroz, o arroz com lula e camarão. 20 euros, dava para comer os três, se a Bia gostasse, né? Mas como a Bia não gosta de nada, de nada disso, de bicho do mar, então a gente comeu só os dois e sobrou. No outro dia, em Aveiro, nossa, em Aveiro sim que a gente comeu gostoso, comeu bem, no restaurante chamado La Tertulia, trabalhadores brasileiros lá, super legais, e Maria Aparecida, lembrando dela. E a gente comeu super barato, a gente comeu os três por 31 euros. Então, assim, compensa muito ir a Portugal pela comida, porque você come muito bem, eu pelo menos acho. Olha o meu uniforme novo, trocaram a cor. A gente come muito bem por pouco dinheiro. Aqui na Espanha, eu já estou um pouco cansada da comida espanhola, então eu prefiro mil vezes ir a Portugal do que comer a comida espanhola. Eu prefiro eu mesma fazer, como eu tenho até mamê, que eu mesma faço qualquer tipo de comida espanhola que eu queira comer, né? Então, e bacalhau. A gente não comeu bacalhau, porque a gente foi pra, quando a gente foi pra, ah, e sem contar também que a gente foi um fim de semana pra, pra, ai, Miranda do Douro, e a gente pagou 80 euros no alojamento. E não tava mal, tava muito bom o hotel que a gente ficou, também no casco antigo, e era mais ou menos isso, 40 euros à noite. Então, assim, não é caro, por isso que a gente vai muito a Portugal, porque eu sou pobre, e eu não posso ir pra Noruega, nem pra outros países, então, sabe? Eu tenho que ir pra Portugal, porque eu amo Portugal, e eu domino, porque eu entendo o que eles estão me falando, eu não vou pra França por isso, porque eu já fui pra Londres, eu conheço Londres, eu sofri, porque eu não falo inglês, e eles não entendiam uma merda, e eu não entendia eles uma merda. Então, prefiro ir pra Portugal, porque lá eu domino, lá eu sei, eu entendo, e se eles falam muito rápido, eu volto a perguntar, mas eu entendo eles. No Porto, tem muito estrangeiro, muito índio, búlgaro, sei lá o que que é, muito estrangeiro, sabe? Então, assim, é mais complicado você entender eles falando. Mas em Nazaré não, mas em Nazaré é brasileiro e brasileiro e português, muito brasileiro e português. Já em Porto, não, em Porto você encontra muito estrangeiro, em vez das lojinhas chinesas, igual aqui na Espanha, que é dos chineses, lá não, lá são dos hindus, acho que são, não sei, são índios. São mais eles que dominam essas lojinhas do que os próprios portugueses. Na avenida principal, lá de, acho que chama Avenida Liberdade, em Porto, você só vê essas lojinhas onde que vende os, as lembrancinhas, pessoas, eu acho que são hindus, ou índios, se eu tô falando mal, me enverdoem. É, vê mais eles trabalhando do que na Espanha que seria, ou na Espanha ou uma lojinha chinesa, os chinos. É, mas lá não, a maioria eram, é, hindus. Ah, gente, e pra café da manhã, olha que a gente tomou, a gente comia pão, pão com manteiga. Eu, nós, nós íamos pão com manteiga, porque eu não gosto de, nós aqui em casa somos muito básicos, nós não gostamos de tentar, a Bia que comeu lá, um dia, o que que ela comeu? Ah, uma bomba, que eles falam lá, que é como se fosse um, um sonho pra gente lá no Brasil. Então, ela comeu um, tá muito bom, ela disse que tava, e, é, a gente pagou sete euros, em três cafés, um achocolatado, leite com nescau, é, dois cafés com leite, é, três pão com manteiga, e uma bomba dessa que a Bia pediu, e a gente pagou sete e, sete e oitenta, sete e alguma coisinha. Então, sim, o café da manhã era muito barato. E os outros dias que a gente tomou só café, café da manhã e pão, seis euros, seis euros com cinquenta, depende do lugar que você ia. Mas, era mais ou menos isso os preços dos cafés, não é caro, mais barato que aqui na Espanha, e sem contar a Coca-Cola, pra mim, a Bia que estávamos viciada em Coca-Cola, a um e sessenta, a Coca-Cola de garrafinha grande. Aqui na Espanha, você pega aquela mixaria, que só dá um copinho, por um e oitenta. Lá não, a Coca-Cola era grande, aquelas de garrafinha grande, por um e sessenta. Então, é, só aí já ganhou a Bia. A Bia falou, meu pai amado. A gente toma uma garrafinha daquelas e a gente paga um e oitenta, um e oitenta na pequenininha, nos bares. E lá, bares ou restaurante, era um e sessenta. Então, assim, bem barato, pra nós que cobramos o dobro do que eles ganham lá no salário. E lá tinha muito inglês também, franceses. Pois, você imagina pra esses franceses o que eles não devem achar, né, de barato. Porque dizem que uma Coca-Cola na França custa sete, oito euros. Então, assim, imagina pagar um e sessenta. Então, é isso, gente. Conheçam Portugal. É muito bonito, barato. E sem contar que parece... O Rossi mesmo fala, fala assim, cara, você chega aqui em Portugal, você muda. Eu tava com afeição de muito cansado, muito... Tava trabalhando muito. E não somente trabalhar, a Bia também tá trabalhando, a Bia tá estudando. Então, assim, levar a Bia no trabalho, trazer a Bia de volta, com a Bia, coitadinha, entra num horário muito cedo. Ela entra às sete horas da manhã, eu entro às oito. Então, assim, a gente mora longe de Salamanca. E ela entra de três horas da tarde, de sete horas da manhã a três horas da tarde. Então, assim, aí eu tenho que me virar pra buscar eu e o pai. Então, assim, a gente tava muito cansado por isso. Eu estava muito cansada. Entrei, buscar, levar, é... E quando eu cheguei em Portugal, a minha cara muda. Minha afeição, eu falo... Você chega aqui, sua afeição muda. Por quê? Eu fico igual de você, quando você vai pra Alemanha, a sua cara muda. Porque é seu... Querendo ou não, é seu país. Em Portugal, eu me sinto em casa, como se estivesse no Brasil. Você vê todo mundo conversando em português, em muito brasileiro. Você vê... Comida. A Bia comeu... Ah, a gente comprou o açaí. R$4,90 o açaí. Se você quisesse com Nutella, era R$5,90. Um potinho do açaí, vou mostrar aí pra vocês. Que mais? Na açaí da Tia Lu. Coxinha. Dois euros as coxinhas. Brigadeiro, R$1,20. A brigadeira a gente comeu em aveiro. Que mais? A gente comeu do Brasil. As coxinhas é uma delícia. Não lembro o lugar que a gente comprou, mas uma delícia as coxinhas. É muito... Coisinhas do Brasil. Muita coxinha, pastel. Então, assim, bem legal. É muita coisa que a gente sente falta e em Portugal a gente tem. Então é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau.